para quem não acompanhou o programa esse aqui se apresenta é o que foi é que tá vindo no basculho mas não é durma hoje é o dia mais surreal porque não acompanhou o programa esse aqui se apresenta é o que foi é que está vindo no basculho mas não é durma hoje o dia mais surreal foi foi fora de série que dia incrível isso é coisa do outro mundo você já se imaginou esquecendo o próprio nome eu fiz isso com centenas de pessoas e eu posso te dizer com toda certeza as mesmas estratégias e ferramentas que são capazes de fazer alguém esquecer o próprio nome podem ser utilizadas para fazer você alcançar seus maiores objetivos vencer qualquer tipo de obstáculo como ansiedade hábitos negativos procrastinação vícios estresse ou até mesmo sentimento de incapacidade no dia 3 de abril você vai experimentar a hipnose na prática comigo presencialmente em São Paulo e descobrir o grande potencial da sua mente clique em saiba mais e garanta sua vaga últimos ingressos disponíveis ai eu voltei esses últimos dias quase não postei story porque eu tava sem babá então fiquei na minha função mamães tô tão feliz de voltar a gravar story que eu não vou nem colocar filtro a cabeça num banho ou banho deixa eu mostrar pra vocês uma coisa que eu ganhei de presente que eu gostei muito inclusive obrigada gente eu amei já usei uma vez ó ele esse daqui ele amolece tá vendo os calos do pé e a gente raspa fica tudo lisinho o pé fica de princesa eu amei eu sou um pouquinho atrapalhada né eu fui raspar meu pé com a espatulazinha escapou do meu pé foi para minha coxa e eu me cortei mas nessa primeira vez que eu usei super funcionou meu pé já melhorou quero fazer pelo menos uma vez por semana estou faminta essas são as vitaminas que eu tomo todos os dias uma dessa essa aqui é o conjuntinho tá vendo eu separo para tomar todas já aí tem essa aqui e eu tô tomando agora pantogar para fazer o cabelo muito bom porque o cabelo crescer Duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-duba-du O Jake é o vegano mais fajuto que eu conheço, ó. O que você quer comer? Ovo. Tá, meu filho, meu veganinho. Vamos abrir para ver o trem que está aqui. Vamos abrir para ver o trem que está aqui. O trem da galinha pintadinha! Achamos! Achamos o trem da galinha pintadinha, pessoal. Olha só esse. Vamos tirar esse também? Sim. Mamãe vai tirar, peraí, só um minuto. Uau! Vamos comer ovo. Ah, mais ovo. Quando eu soube que a carne fica muito tempo no estômago e gera um processo inflamatório e que nós não temos enzimas digestivas para o leite... Alguns detalhes. Um milhão gato. Eu vou te dar. Eu decidi introduzir a alimentação vegana para o Jake, né? Mas eu sempre tive na minha cabeça que é mais fácil começar a comer quando ele quiser do que parar. Então eu deixei ele vegano, mas o dia que ele quiser comer, como agora, eu dou, entendeu? Já o ovo é o alimento mais rico, né? Que tem. E eu fico muito feliz que ele goste, porque os outros ele realmente rejeita automaticamente, assim. Mas o ovo eu não vejo problema mesmo, não sendo nada vegano, né? Gente, olha o que o Jake fez. Ele recolheu as flores do nosso quintal e ele colocou no barco! Ficou lindo, filho! Parabéns! Ai, que eu estou orgulhosa de você! A minha garagem segue cheia de sorvetes gigantes. Beijinho. Olha isso aqui. Eu vou mandar tudo para o tio Paulo. Alô, tio Paulo! Olha isso. Muita coisa legal. É que na época eu era um pouco compulsiva e um pouco precipitada nas decisões também, talvez. E acabei comprando muitas coisas que eu nunca usei. Gente, vocês vão ver uma luz verde. É o Jake com o laser. Socorro! Socorro! Ai! 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 Não mira em mim, não mira em mim! Ai! Ai! Socorro! Ai! 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 Ai!